Eu vou conversar agora com o Elso Júnior, ele mora em Chorã, fica 15 minutos ali de Tel Aviv. É uma região que, por enquanto, nós não recebemos nenhuma manifestação sobre alertas soados naquele local. Daqui a pouco a gente vai conversar então com o Elso, né, porque parece que ele perdeu o contato com a gente e não está nos ouvindo por enquanto. Então façam a conexão necessária aí e me avisem pra que a gente possa conversar com ele. Por que, Favalli? O que a gente tem, por enquanto, de resposta das forças de defesa israelense é de que os alarmes estão concentrados aqui na região norte, na região sul e também em Jerusalém. Porque a gente conversou agora há pouco com o presidente da Conib, que é a confederação israelita aqui do Brasil. Eles estão numa excursão até lá pra participar de vários eventos que foram montados ali pela Conib em parceria com as pessoas que estão em Jerusalém. Mas eles tiveram de paralisar isso hoje, correram pro hotel, estão num bunker agora, mas é madrugada lá. Então, obviamente, que nesse horário não haveria nenhuma atividade, mas eles tiveram de se proteger naquele local. E o Elso Júnior, com quem a gente vai falar, fica mais próximo aqui de Tel Aviv, que também tem um alerta, mas por enquanto ainda não houve nenhuma reação ou nenhuma sirene que soou por lá. O Elso agora consegue falar conosco? E eu gostaria de entender, Elcio, mesmo diante dessa situação, a tensão já aumenta, vocês já começam a entrar naquela estrutura que foi a mesma que aconteceu quando o grupo terrorista Hamas invadiu a área de todo mundo buscar algum tipo de proteção, independentemente dos avisos chegarem para esses locais. Conte um pouquinho pra gente, por favor. Seja muito bem-vindo. Sim, as informações do governo, as recomendações do governo, já... Vocês me escutam? Estamos ouvindo, pode falar. Recomendações do governo são para que as pessoas não se aglomerem. Todos os eventos que acometeriam aglomerações foram cancelados, acampamentos, escola, creche, todas essas situações, a partir de amanhã, foram canceladas. Tudo de novo, né? Dois dias. Sim, 72 horas, crianças não vão ter aula. Eu tenho dois filhos pequenos, uma filha de quase 4 anos e um filho de 1,5 ano. Vão ser obrigadas a ficar em casa. E as recomendações são aquelas de sempre, né? Ficar em casa, se manter perto de um abrigo, as pessoas que podem. Eu tenho um abrigo dentro de casa, então eu não tenho... Teoricamente, não tenho nenhum perigo de acontecer alguma coisa. O meu abrigo é de um prédio novo, portanto ele tem, inclusive, proteção de arma química, né? Que o nosso maior medo é esse. E essa tensão já vem vindo pelo menos de duas semanas, os rumores eram bem fortes. Só que a gente ficava na iminência de vai acontecer, não vai acontecer, de que vai acontecer, não vai acontecer. Só que ontem, na parte já da tarde, o governo já começou a anunciar que os ataques seriam eminentes. E, na verdade, foi o que aconteceu. Eu queria ter o privilégio de conversar com você, para saber como é que estava essa questão do clima, digo, do humor das pessoas, né? Da relação entre os vizinhos. Você falou para a gente que essa áurea de medo, de preocupação, de resguardo, estava crescendo ao longo da semana, mas, sensivelmente, nas últimas setenta e duas horas, qual que é o comentário entre vizinhos ali que se encontram na porta e tudo mais? Eu imagino, né? É muito difícil para a gente estar a milhares de quilômetros de distância, tentar imaginar o que é uma situação de guerra, ainda mais no Brasil, que está a duzentos anos de paz com os seus vizinhos. A gente faz projeções, mas é muito difícil a gente sentir na pele o que vocês passam aí, quase que diariamente. Havia ali um certo arrefecimento desse clima, a situação estava mais tranquila para quem estava ao lado de Israel, e agora voltou. Vocês acham que é, esse sentimento de vocês, é um caso isolado, ou esse medo aflorou de novo para um risco aí de um agravamento da guerra? Aflorou com esse risco, com esse risco agora pronto, né? Sim, as conversas eram meio que vai acontecer, mas ninguém acreditava que fosse acontecer, inclusive pela distância. É diferente da guerra de Gaza, que a Gaza são poucos quilômetros daqui, é Irã, enfim, é uma distância bastante grande. Então, as pessoas poderiam acreditar que fosse acontecer, mas falavam, ah, tá bom, não vai acontecer, só que aconteceu. Então, agora sim, as pessoas estão com medo, agora mesmo eu tô aqui, não tem uma alma na rua, não tem um carro, não tem nada, nada, tá morto, morto lugar aqui. E como eu disse que eu moro a cinco minutos no aeroporto, então o espaço aéreo já desde hoje de manhã já estava fechado, só que a gente não sabia de verdade o que iria acontecer, mas só que os aviões já não estavam mais passando. Eu moro a quinze minutos de Tel Aviv, então, assim, se acontecer um ataque mais próximo de Tel Aviv, eu vou escutar a serene, isso não quer dizer que alguma coisa vai cair aqui. Os mísseis que foram interceptados foram mais pra perto do sul, lá, pra perto dos desertos de Negev, Bercheva. Ou seja, essas pessoas de lá, coitadas, eles sofrem muito mais do que a gente sofre aqui na região central de Israel, né, nesse momento. Muito mais. Ô, Elcio, vocês já estavam percebendo algum tipo de aumento de tensão com essas outras autoridades a partir de noticiário, a partir de informações que vocês acompanham aí no Estado de Israel? As notícias, eles falavam muito, né, que as pessoas tinham que se preparar, mas que tivessem uma atenção, mas que ficassem tranquilos, né, porque eles não podem também simplesmente falar, olha, se preparem que vai acontecer uma guerra. Então, as coisas foram acontecendo devagar no tempo deles, tanto que, como eu disse, nas ruas, as pessoas conversavam sobre isso. A gente falava, e aí, o que vai acontecer? O que você está se preparando? A eminência, na verdade, eu, pessoalmente, conversando com muitas pessoas, era que fosse acontecer na festa de Pessar, que é daqui a uma semana, que é a Páscoa Judaica, né? Sim. Era geralmente que as pessoas comentavam, que seria um ataque surpresa na festa de Pessar, onde as pessoas estariam despreparadas. Só que não, né, eles simplesmente começaram com isso agora, e Israel está numa posição muito defensiva no momento, Israel fala muito em se defender, em se defender, em se defender, para que também as pessoas não se assustem, de uma maneira que Israel possa atacar o Irã, e que aí, sim, seria um problema muito grande. Então, Israel, por enquanto, é numa posição muito defensiva, bastante defensiva. Eu quero até aproveitar que o Elcio estava mencionando toda essa movimentação, né, e trazer agora uma imagem que chegou para a gente, que foi gravada justamente no momento em que o Domo de Ferro estava atuando, e que esses foguetes chegavam até o território israelense. Nós temos uma imagem que também mostra a intensidade, né, o áudio, o barulho que se faz. Vamos acompanhar agora, e aí eu já volto a conversar com o Elcio. E aí vocês conseguem entender, né, são essas explosões que os moradores vão escutando, então, ó, e as sirenes tocando no mesmo momento. Vamos ver. O Elcio com quem nós estamos conversando agora ainda não ouviu essas explosões e sirenes, porque na região dele ainda não houve ataques. Mas em Jerusalém, com quem a gente conversava agora há pouco, o presidente da CUNIB, que está lá, né, junto com um grupo de brasileiros, lá eles já estão também, tiveram de se proteger, e ouviram as sirenes e explosões que atingiram ali aquele local. Ô, Elcio, eu queria saber de você que sentimento que isso traz, porque eu imagino que, diante da escalada da tensão e do aviso das autoridades, as pessoas tenham se mobilizado muito mais rapidamente do que daquela outra vez. Exatamente porque entendem, né, que o risco ali é iminente, então todo mundo já deixa algo, vocês já claramente são preparados para isso, né, em termos de estrutura de banca e também do que fazer, vocês são orientados, mas é claro que a movimentação acontece de maneira mais rápida. Mas que sentimento que fica? Fica uma coisa meio de que isso não vai acabar nunca, ou de que é interminável, ou de não conseguir vislumbrar um momento em que você vai poder ficar tranquilo e enviar os seus filhos para a escola, ou manter as atividades festivas sem o medo de que um novo ataque aconteça? Vou fazer uma partezinha. Essas explosões, as sirenes, para quem não conhece, para quem não sabe, é muito, muito, muito forte. Na guerra, em outubro, quando começou todo o problema com resbolar, eram sirenes atrás de sirenes, explosões atrás de explosões, e mesmo que não aconteça onde eu estou no momento, as coisas são tão fortes que você sente o prédio tremer, você sente a janela do bunker tremer. Eu tenho uma torre de sirene que eles colocaram, porque eu moro num lugar onde tem muita, muita criança, então eles colocaram uma sirene que fica bem do lado da minha casa. Quando a sirene toca, parece que a sirene entra no ouvido e estoura a cabeça, porque, infelizmente, a gente precisa disso. E com relação à sua pergunta, sim, a gente se preparou, já tem comida estocada, o governo já está pedindo para que estoquem comida, pelo menos durante um período de 72 horas, porque o que acontece é o seguinte, se esses mísseis chegarem num número muito grande aqui, são mísseis muito grandes, o tempo de... como é que fala? O tempo para você entrar num bunker com os mísseis que vinham do resbolar são de dois minutos, em média, certo? Esses mísseis que estão vindo do Irã, eles estão pedindo que as pessoas fiquem dentro dos banners depois que o mísseis estourar no céu, que fiquem dez minutos, ou seja, é uma diferença de oito minutos para você ficar dentro de um bunker. E como, teoricamente, são muitos mísseis que vão chegar, então você vai precisar ficar bastante tempo dentro de um bunker. Então, eles estão pedindo, sim, para comprar produtos não perecíveis, armazenar... Armazenar. Perdão, exatamente. Água. Eles estão com muito medo de uma formação bastante séria, eles estão com medo de ter... Medo de se preparando, na verdade, um ataque cibernético. Então, eles estão pedindo para que as pessoas... Comprar... Em rádios com pilha, inclusive, para que se mantenham informados se acontecer alguma coisa, para que eles estão se preparando para um ataque em estações elétricas de Israel. No caso de acabar, Luiz, estão pedindo para comprar lanterna. Ou seja, dessa vez, eles estão pedindo para as pessoas se prepararem muito mais e que fiquem mais tempo dentro de um bunker, por exemplo. Elcio, eu agradeço muito a tua participação aqui conosco. Desejo sorte aí para vocês mais uma vez e espero que a gente possa se falar em momentos melhores aí para você, para a sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Até a próxima. Se cuidem. Fala para vocês. Um grande abraço.